Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Febos TKS aqui, trazendo mais um vídeo diferenciado. E galera, hoje no segundo dia de Curitiba, estamos aqui com ele, Mr. Clóvis, já na hora do almoço, galera. Agora são 3h35, ó. Comendo o que aí, Clóvis? Franguinho? Uma moqueca? Frango de batata. Frango de batata, moqueca com esse feijãozinho, que a minha mãe fez a dona Tix aqui, a dona Sara. Olá, gente! Tudo bom? Boa tarde, né? E hoje, boa tarde. Hoje a gente tá comendo uma moquequinha, um arrozinho e feijão e um frango gostoso, hein? Gostoso! Tem uma saladinha aqui também, galera, né? E o purê de batata aqui, rapaziada. E a mãe tá colocando o prato dela. Oi, mãe! Oi! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, rapaz, olha o que ela fez aqui. Os paranães falam, tarde! Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Uma moquequinha que ela fez aí, galera, ó. O feijãozinho. Tamo aqui agora no horário do almoço, né, mãe? Aproveitar. Sim. E daqui a pouco a gente vai até o... Jardim Botânico. Jardim Botânico? É? Ah, fechou então. Mas, galera, a gente vai almoçar aqui agora, né? Só quero lembrar pra você que ainda não é inscrito, tá bom? Seja mais que bem-vindo, bem-vinda, se inscreve aqui no canal FAPS TKS, tá? Clica aqui no botão inscrever-se e não esqueça de ativar também o sininho aqui das notificações de todos os vídeos, tá bom? Tem pra ver ou não, tá, mãe? Oi. Pegar o refrigerante. O refrigerante? Quer que eu pegue? Deixa eu pegar. E também, galera, não esqueça de deixar o like, tá bom? Qual a história que é? Qual a Fanta? O Fusium. O Fusium. Ah, o Fusium. Tá bom. Não esqueça, tá, galera, de deixar o like, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você tá achando do vídeo, tá bom, galera? Deixa o seu feedback, a sua crítica aí e também mais ideias de vídeo, tá? Tô passando três dias aqui em Curitiba. Cheguei na sexta-feira com a sala de madrugada, né? Hoje é sábado, tá? A gente tem mais amanhã e aí a gente vai voltar pra São Paulo, né? Que na segunda-feira a sala já trabalha, a gente também já volta na nossa vida normal, né? Tô aproveitando aqui com a minha mãe esse final de semana, tá bom, galera? Vamos almoçar aqui agora, tá bom? Pode deixar aí, mãe? Pode, tá bom. Deixa aqui só aquele refrigerante. Saladinha, rapaziada. Dando na Cláudia fitness. A parte dela é o mais fitness que tem. É o mais fitness. É o mais fitness aí, né, Sara? É. O meu, meu Deus do céu. Não é fácil chegar aos 50 anos. Tá aos 50, mãe? Fitness. Vamos aí? Fitness. Vamos aí? Já era, Cláudia? Não. Vai comer mais. Vai comer mais? É. E é isso, galera, tá bom? Vamos almoçar aqui e já voltamos assim que a gente concluir. E a gente vai pro Botânico depois daqui, né, mãe? Né, mãe? A gente vai pro Botânico depois daqui? Isso. Fechou, então. Até já, rapaziada. Tamo junto. Galera, exatamente 4 horas da tarde, né? Já acabamos de almoçar. Descansamos um pouquinho aqui, nos vestimos. E agora estamos indo ao Botânico de Curitiba. Tá bom, galera? Tá bom, galera? Ó. Minha mãe aqui, meu pedaço ali. Bora meter em marcha aqui agora, tá bom? E nós já voltamos, beleza? Com imagens ao vivo também. Diante do canal IRLFAPCKS, tá bom? Então pra você que não me acompanha, se inscreve lá também pra estar acompanhando tudo que a gente tá fazendo ao vivo aí. Tá? Tá bom, mãe. Tá bom. Tamo aqui agora, galera? Já, mãe? Já? Só? Tudo certo? Não precisa gravar. Colabas aí, ó. Mr. Colabas Paixão. Bora meter em marcha ali, que vai ser o nosso guia turístico de hoje aqui. Jardim Botânico, né, Colabas? Vamos lá, gente. Ó, galera, aqui, ó. Tranquilo, né? As costas vão se trocar, né? Isso é louco, né? Entendeu? Aqui é muita paz. Muita paz, galera. E aqui, inclusive, né, como eu falei pra vocês... Na verdade, eu não falei pra vocês, né? Vou falar agora. Que, basicamente, descendo aqui, né? Uma rua aqui. Indo pro Lago do Passaúna, já vai pra outra cidade, né? Que é o Campo Largo, se não me engano. Entendeu? Quem mãe tá vindo ali? Bora! Partiu Jardim Botânico! Bora pro passeio! O solzão que tá fazendo aqui, galera, ainda, né? Não é aquele solzão de 30 graus de ontem? Mais 30... Opa, opa! O copyright! O copyright! O copyright! Estamos indo agora, né, galera? Se liga só! Partiu! Mãe tá bem aqui, terminando de dar os toques finais, né, mãe? E é nóis! E já voltamos aqui, pessoal. Acabamos de chegar aqui, a gente veio estacionar o carro aqui. Tô na Ana Cláudia. Mr. Clóvis Paixão aqui, ó. E a Sarinha. A primeira vez da Sarinha vindo aqui na Jardim Botânico. Acho que é a minha terceira ou quarta vez, né, mãe? Que eu vim aqui no Botânico, eu acho, né? Tá aqui, galera. A gente chegou aqui basicamente meio tarde, então talvez seja um pouco mais tranquilo, né? 5 minutos pra 5 da tarde, né, galera? Então vai dar pra gente caminhar um pouquinho, conhecer aqui, né? A Sara vai conhecer, na verdade. E a Sarinha, como é que você tá se sentindo aí, vai? Fala, meu amor. Eu... Eu... Eu falo inglês. Não, fala na mão, pô. Fala aí. É... Não, não, não. Fala na mão, pô. Fala na mão, pô. Tô brincando. Tá bom. Como é que você tá se sentindo aí? Eu tô me sentindo... Ah, eu tô me sentindo... Na vinheta. Primeira vez vindo em Curitiba e também no Parque... Aqui no Jardim Botânico, né, galera? E galera, logo aqui, ó, né? Antes de chegar na parte principal aqui, né, galera? Tem aqui, ó... Algumas informações aqui também. O mapa do Jardim Botânico, né? Basicamente aqui, ó. As informaçõeszinhas aqui, galera, ó. Né? Olha aí. E aqui também tem um café gelateira... Gelateira? Enfim, restaurante, né, galera? Se quiser dar uma paradinha também, tem um hookzaço ali, ó. O tamanho dele, galera, né? E mudou a entrada, né, mãe? Antes a entrada não era assim, não, né? Antes não tinha essa entrada, galera, né? A última vez que eu tinha vindo aqui, né? Não era assim, na verdade. E aqui também... Ali eu acho que é pra pegar algumas coisas, tipo, né, mãe? De... Lembrancinha exata pra pegar ali, né? Enfim, a última vez eu peguei um... Uma araucária, né, galera? Uma... Desse tamanzinho assim, né? E me veio lá pra... Pra São Paulo. Infelizmente quebrou quando caiu no chão. Mas... Mas não tem problema, não dá pra pegar outra, hein? Indo aqui, né, galera? Em direção aqui, ó. A gente vai pra... A gente vai pra estufa, né? Vai pra uma parte onde também tem aqui umas flores, né, ó. Sim. Que lindo, que lindo. Tá bem tranquilo, realmente. E chegamos, rapaziada, aqui, ó. Na parte principal, onde a gente tem a visão panorâmica aqui, né? Da coisa. Vou subir as escadinhas aqui, né? E olha só, galera, ó. Não tinha escada também, né? Não. Não, né? Tá, ó. Olha, galera, agora fizeram esse espaço aqui, ó. É, ó. É ali a entrada. E olha só, galera, como é que é aí, ó. Pega a visão. Inaugurado em 5 de outubro de 1991, atualmente o Jardim Botânico de Curitiba é um dos maiores cartões postais da cidade e uma parte importante para a identidade da região. A construção do parque de 245 mil metros quadrados teve como inspiração os jardins e a arquitetura francesa. No entanto, as diversas espécies de animais e vegetação encontrados no local são da Mata Atlântica Brasileira. O Jardim Botânico de Curitiba é um local repleto de atrações que encantam e cativam visitantes de todas as idades. Contudo, o destaque maior fica por conta dos programas a seguir, como por exemplo, o Museu Botânico, onde atualmente o Museu Botânico de Curitiba se destaca como um tesouro de conhecimento e pesquisa botânica. Ele é o maior herbário, coleção de espécies de vegetais desidratados e catalogados do país e abriga cerca de 400 mil plantas secas e uma vasta amostra de madeiras e frutas. Estufa É comum que essa estufa seja a primeira coisa que vem à mente quando o assunto é Curitiba. Afinal, o lugar é o grande destaque do Jardim Botânico. Esse é o conservatório principal do espaço e sua arquitetura tem como inspiração o Palácio de Cristal de Londres do século XIX. O lugar é totalmente aquecido e abriga diversas espécies de plantas, como o caraguatá, caite e palmito, por exemplo. Cada seção de estufa representa um habitat específico, proporcionando uma experiência educativa e visualmente deslumbrante. Galeria das Quatro Estações O espaço capta a essência das quatro estações, primavera, verão, outono e inverno, por meio de composições florais e paisagens que lembram os diferentes cenários que a natureza oferece. Cada estação é representada por plantas selecionadas. A primavera traz um espetáculo de cores vibrantes e flores em plena floração, enquanto o verão traz a exuberância da vegetação densa. Já o outono apresenta folhas caídas e com cores em toques quentes. Por fim, o inverno é a parte mais fria. Jardim Francês O famoso Jardim Francês é um dos grandes destaques do Jardim Botânico de Curitiba. Por lá, é possível encontrar canteiros e plantas com podas especiais, que parecem mais esculturas. Além disso, o espaço faz lembrar épocas e tradições passadas que já lembram como as pessoas tinham o costume de decorar e organizar os jardins. Jardim das Sensações Agora, se você está em busca de uma atividade para fazer com crianças, essa pode ser uma boa aposta. Inaugurado em 2008, o Jardim das Sensações te faz usar todos os sentidos para conhecer e se conectar com o meio ambiente. Por lá, além de ver as plantas, você pode tocá-las, cheirá-las e até ouvir os sons da natureza. Café Botânico Com certeza vai bater aquela fome depois de tantas atrações, mas não se preocupe. Você não precisa sair do Jardim Botânico para fazer um lanche. O Café Botânico tem um cardápio com opções e preços variáveis. Além dos cafés quentes e gelados, o menu conta com uma variedade de opções doces e salgadas. O Jardim Botânico fica localizado na rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350. A entrada é totalmente gratuita e o horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, das 6 da manhã às 19h30. Oi, rapaziada. Caramba, parece que a imagem da câmera está melhor, viu? Não, olha. Vamos por ali, ó. Aí, aqui ó. Ficou calo, nossa. Não? Oi. Estamos aqui, galera, passando em outro espaço aqui, né? Passamos já na sala das quatro estações, ó Olha aí Essa parte que secou, galera, do lado Mas quando eu vim aqui, ó, um tempo atrás Eu tava cheio, né? Só esse lado aqui ficou cheio, galera, ó Museu Botânico Municipal, Curitiba, 19 de setembro de 92 Jaime Lerner, prefeito É antigo, então, esse ferro aí, velho Então, um tempo já, né? É, galera, ó Secou o lado Secou, pois é, né? Mas esse lado aqui tem água ainda, ó Inclusive deve estar raso aí, na verdade, né? Deve estar rasinho É, né? Que pena O lago secou 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 o lago Sumiu as tartarugas Sumiu as carpas É mesmo, mãe? Mas tinha antes, né? Eu lembro, né? Tinha, lembro A gente tirou um monte de foto Mas será que é por causa da seca Ou por causa de falta de chuva mesmo? Falta de chuva Falta de chuva, né, Cláudio? Falta de chuva Quer voltar por lá, mãe, ó? Quer ir por lá, por aqui, ó? Bora Bora Vamos Vamos Olha lá, tem uma tartaruginha ali, ó Tem mesmo? Olha, galera Esse cara secou mesmo Tem uma tartaruginha bem ali, mano Bem ali, ó E ela tá nadando Deve ser a única, eu acho, viu? É a guerreira A única sobrevivente aí, ó Galera, saiu correndo aqui, ó Porque tá passando um trem de passeio aqui, ó Se não me engano Não sei se vai dar pra ver, mano Não vai dar pra ver Cadê? Olha ele aí, ó Lá na frente, lá, ó Olha lá, ele vai passar lá, galera, ó Legal Olha lá É o trem de passeio, né, mãe? É, trem de passeio Olha aí, ó Caraca, velho, lá É turístico mesmo? Você tem certeza? Não, não, não Não, não Não, eu pensei que não era não, ó É não É, agora sim, né? Esse é, essa, mas é Olha lá, galera Que lindo Tem gente lá dentro Acho que não tem gente lá dentro, não Tá vazio mesmo Tá vazio Tá vazio, galera Tem ninguém Tá vazio Tá vazio Olha lá o passeio lá, galera, ó Galera Galera, a gente tá indo embora aqui agora, né? Tamo saindo do parque aqui, inclusive, ó É, mãe Colabos aí, né? Tamo indo pra casa agora, né, mãe? Foi um passeio gostoso É, vai Vamos comer uma pizza agora, né, galera? Agora ele vai Tem um pessoal aqui ainda, galera Aproveitando aqui, ó Curtindo aqui, né, galera? Olha aí, ó Vamos comer uma pizzazinha agora, então Chegando em casa, né? Chegando na casa da minha mãe E amanhã, domingo, né? Hoje é sábado, né, galera? Gravo esse vídeo pra vocês Nós iremos... Amanhã nós vamos até o Passa 1, né, mãe? Ou vamos até o Passa 1, lá no Mirante, né? Mas tem que ir cedo Cedo, né? Pra não pegar muito lotado lá? É, senão não tem lugar pra estacionar Ah, mas o bom é que lá já é do lado ali, basicamente, né? Ó, é Vai, galera, aqui, ó Entendeu? Não tem vaga pra estacionar o carro? Entendi Então é isso, galera, né? Agora nós vamos pra em direção A casa da minha mãe Mais ou menos uns 30 minutinhos Daqui até lá, 20 minutinhos Daqui até lá agora? Meia horinha? Meia hora, galera Pra você ver que não é perto não, entendeu? Mas lembra um pouquinho Essa parte aqui Lembra um pouquinho do Ibirapuera, né? Que tem bastante gramado, entendeu? É, lembra bastante Lembra bastante, né? Essa parte aqui, entendeu? Ibirapuera, né? Mas tiramos, mãe Tiramos, a gente tirou meditando Né? E... Só que em relação ao tamanho Não é... Não chega nem perto, né, galera? Mas ainda assim Deixa de ser um espaço gostoso, né? Entendeu? Ó, aqui tem uma placa aqui, ó Flores Atlântica, né? Tá vendo aqui, ó? Onde nós estamos localizados aqui Basicamente agora Entendeu? E é isso, rapaziada Pra quem não teve oportunidade Venha, tá? Venha pra Curitiba Aqui é um dos principais cartões portais de Curitiba, tá, galera? Jardim Botânico Fica aqui no Jardim Botânico, entendeu? Qualquer coisa É... Vou deixar algum link na descrição De alguma excursão, né? Que fazem pra cá Você que é de São Paulo Você que é do Rio de Janeiro Minas Gerais Enfim, qualquer lugar do Brasil E quer conhecer aqui Um dos principais cartões portais do Brasil Do Brasil também, né? Né, Cláudio? Né, Cláudio? É o Ibirapuera de São Paulo Aqui também O Jardim Botânico de Curitiba, entendeu? Venha conhecer aqui, tá? Que você vai gostar Clima bem agradável Pessoas bonitas também, entendeu? Você quer solteiro aí Enfim Olha, galera Tá ficando de noite já, né? Então não vai dar pra ver Tanto como Estava mais cedo, né? Quando a gente veio e tava sol Vamos botar por aqui, ó Por aqui? Por aqui, né? Entendeu? E é isso, tá bom, galera? Então, assim que a gente chegar Vamos pedir uma pizza aí Duas pizzas, né? Duas pizzas Uma sua e outra minha Ô, louco Caramba Nós pagamos Nós pagamos Enfim É verdade É verdade, né, mãe? Que aquela já foi, né? Não, porque tem a zero lá Na verdade, zero Eu não quero tomar Porque senão depois a boca fica doce Bem doce, assim Mas é isso, galera, tá bom? Já vai deixando um like Tá bom? Já vai comentando Já vai compartilhando Pode ser? Em casa? Tá bom Tá bom? Vai compartilhando Beleza? Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho aí, tá bom? Das notificações Tá beleza, galera? Vim passar três dias aqui em Curitiba Tá com a minha família Com a minha mãe A Sara, a primeira vez dela Que ela tá vindo Entendeu? Chegamos aqui na sexta-feira De madrugada, basicamente Tiramos um pouco do sono Da minha mãe Do meu padrasto, né? Mas tá tudo certo Oi? Mais cedo? Tá certo Então vamos lá, tá, galera? A gente vai voltar aqui agora Pelo... 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 Pra ver mais um pouquinho, né? E dizer tchau Né? Porque... Quem sabe daqui a dois meses, né? Em dezembro Nós voltamos aqui Passamos o final do ano Com a minha família, né? Inclusive... É verdade, né? Vou mostrar pra vocês então Antes, tá bom? Não, mas agora... Ligou, na verdade, galera Nós passamos lá pela estufa, né? Ligou agora o LED lá Vou mostrar pra vocês que é rapidão Pega a visão, galera Olha como é que é a visão daqui, ó Já estamos indo embora agora, né? Caramba, velho Aqui é bonito Aqui qualquer canto que você encostar aqui, galera Tem um cara aqui, ó No banquinho aqui, ó Só lendo, acreditei, né? Nós vimos de lá, né? Na verdade, nós vimos daqui Primeiramente Fomos Estufa As quatro estações, né? Toca do índio Foi o banho Descemos aqui, ó Vimos pela ponte, né? E aqui finalizamos, né, galera? Acenderam os LEDs lá agora Tá bonito Tá bonito E tá começando esfriar, viu? O ventinho aqui Enfim Já tá gelado Vamos lá E galera, acabamos de voltar aqui Chegamos, na verdade, já, né? Graças a Deus Chegou a hora boa agora, né, galera? Só tá falando o grupo aqui, na verdade Melhor nem comentar, né, Sara? Não, não é melhor nem comentar Mas vamos comentar uma coisa boa aqui, galera Ó Pizz Essa aqui, eu acho que é de portuguesa É de portuguesa, né? Qual é o que você pediu, né? Essa é de portuguesa E essa aqui é de mussarela Aí tem os tomatezinhos E baiana, né? Tá diferente, viu? E tá com cheiro bom, né? Mas vamos comer, galera Sim, dá, né? Amanhã aí, o Clóvis, ó Tem um cortador de pizza Tem, velho Pode matar, Clóvis? Pode matar? Pode matar tudo Aí Rapaz, olha como é que tá Tá bom demais, né? Cara, pô, deve tá bom demais Olha só o cara aqui É o cheiro Tá ótimo Vamos comer aqui, né, galera? Peço desculpas pra quem tá Nesse horário Não tá com medo, né? Tá com fome e tal Não é intenção, né? Causar fome Mas Como é que é a coisa? O cara do outro lado vai dizer Você tá sacanagem A mãe já tá bocaindo aqui Já dela Sai da frente O que eu quero comer Mas é isso, galera Vamos comer aqui, tá bom? E eu já já volto Pra finalizar com vocês o vídeo Demorou então? Bora E tem marcha E galera Já voltamos aqui Um pouquinho mais tarde E já finalizamos A pizza Graças a Deus Sobrou ainda umas três fatias Se não me engano A Sarah Acho que ela vai comer daqui a pouco De novo Já são 11h35, né, galera? Minha mãe aqui, ó Já tô no... Estamos acompanhando a live De mais cedo Que a gente fez lá no Botânica, né? Então se você não é inscrito Se inscreva No canal IRL Vai pros TKRs também Pra acompanhar As lives Demorou, galera? O Clóvis aqui Tá resolvendo as questões Empresas heréias dele, ó Das 10 empresas que ele tem Tá bom? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Foi um passeio bacana Em família Eu e a mãe, o Clóvis A Sarah, né? Minha mãe, acho que ela... Ou ela tá dormindo Ou ela tá fingindo Que ela tá dormindo Não, acho que ela tá dormindo Mas, enfim, galera É isso Curte aí Tá bom o vídeo Se inscreva aqui no canal Febos TKRs Pra você que não é inscrito Seja bem-vindo Bem-vinda, tá bom? Comente aqui, né? Interacte comigo O que você achou do vídeo Você gostou, não gostou, tá? Compartilhe também Pra que mais pessoas conheçam O canal Febos TKRs Beleza? Vou deixar também O link das minhas redes sociais Pra você me seguir Lá no Instagram também Pra ver as fotos Que eu postei do Jardim Botânico Tô passando 3 dias aqui Em Curitiba, né? Com a minha mãe Com a Sarinha Que é a primeira vez dela Tá? E é isso Tá bom, galera? No mais, tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo É nóis É nóis